Olá, traders, boa noite. Eu vou gravar um vídeo nesse momento explicando para vocês como é que vocês colocam uma conta MT4 embaixo de algum IB, de algum Introducing Broker. Muitos de vocês, às vezes, vão receber sinais de alguém ou vão ter um gestor de contas e precisam colocar a sua conta MT4 embaixo de um IB. Então, tem duas maneiras. Caso você tenha já uma conta de trading aberta que não esteja embaixo de nenhum IB, você pode mandar um e-mail para a gente, para o suporte, suporte com dois P's de paulo e temudo, na robaticmeu.com, dizendo, olha, solicito que a minha conta X seja alocada embaixo do IB Y e coloca o código do IB. A outra maneira de você fazer isso é logar aqui no portal do cliente, eu vou logar aqui com a minha conta de teste e aí você vai ver as suas contas aqui, tá? E aí você pode ver que as que estão embaixo de algum IB está escrito aqui e outras não. Então, por exemplo, eu quero que esta conta aqui fique embaixo do IB X, tá? Ok, manda um e-mail para o suporte. Não dá para fazer aqui pelo portal do cliente. Se ela não estiver embaixo de nenhum, dá para fazer. Não dá para fazer troca e nem eliminação, tá bom? Então, assim, se esta conta aqui está embaixo deste IB aqui e você quer mudar para outro, não dá para fazer. Você tem que abrir uma nova conta e tirar o saldo desta conta aqui e passar para outra, tá? Eu vou explicar aqui como é que vocês fazem do zero. Então, olha, abrir uma nova conta. Aqui pode ser que apareça três opções. Além do sem Introducing Broker, que é não estou embaixo de ninguém. Novo Introducing Broker, que é um código do zero aqui, que você acabou de conhecer uma pessoa e ela vai te ajudar. Ou aqui pode aparecer existente, tá? Aparece existente em caso de que você tenha aberto através já de um link de outro IB ou até, às vezes, desse mesmo que você está querendo ficar embaixo. Então, se aparecer o existing, IB existente aqui, né? Você clica nele que ele vai carregar o código aqui e você veja ser embaixo desse IB mesmo que você quer ficar. Se não é, você coloca aqui em novo e vai habilitar esse campo. Veja que quando eu estou em sem, ele não está com esse campo habilitado aqui do direito, ele dá uma pensadinha. Mas quando eu coloco o novo, ele habilita. E aí você vai digitar o código desse IB, tá? Eu estou colocando aqui do zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse número não existe. Então, ele não vai deixar habilitar os próximos passos, tá bom? Se esse código não pertencer, não estiver correto, ou você digitar errado, não vai deixar você avançar, tá? Se ele estiver correto, eu tenho um IB de teste aqui, ó. Você vai colocar, ele vai carregar e já vai abrir para o próximo passo. E aí você escolhe qual conta você quer, qual moeda você quer, o saldo base dessa conta e qual é a alavancagem. Ao você clicar criar, vai chegar automaticamente no seu e-mail as credenciais dessa conta para você fazer login no MT4, tá? E aí quando você for para o portal do cliente, óbvio, não vou colocar aqui criar, porque aqui já está criada no meu painel de contas, vai aparecer aqui automaticamente, tá bom? E aí você pode realizar um depósito, transferências, configurar a senha dessa conta, mudar a alavancagem ou fazer saques dessa conta aqui pelo portal, tá bom? Vamos supor que eu tenha saldo nesta conta aqui e quero transferir para essa. Então, eu vou clicar aqui em transferências e vou dizer de que conta eu quero sacar e para qual conta eu quero depositar. Sempre que for uma transação interna, dá para você fazer pelo portal do cliente, tá? Então, ela vai aparecer aqui qual é o saldo da conta que eu escolhi. Eu estou com elas zeradas, obviamente. E ele vai aparecer aqui para qual conta eu quero mandar e qual é o saldo que eu quero mandar. Você coloca submeter e isso é feito de maneira automática. Tá bom? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, acione o nosso suporte e a gente está à disposição. Um abraço e bons trades.